Eu sou o professor Maurício na área, vamos embora, correção da atividade 2 de raiz quadrada. Está aí, eu queria o seguinte, qual a raiz quadrada utilizando o método acima que a gente fez na atividade? Beleza? Vamos até abreviar um pouquinho, porque eu quero apenas isso, eu quero que você coloque aqui o quadrado do número que dão esses valores que estão aqui presentes, tá bom? Bora lá fazer? Vamos embora. Eu vou colocar o 2 aqui, 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 2 aqui. Ou seja, qual a raiz quadrada de 900? Qual a raiz quadrada de 196? Qual a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 1.600? Raiz quadrada de 121? Raiz quadrada de 225? Raiz quadrada de 529? E finalizando, a raiz quadrada de 169. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, das respostas, espero que você tenha feito certo. Tem a tabela para confrontar. Raiz quadrada de 9 é 3, com 0 dá 30. Raiz quadrada de 900 é 30. 196. Nós vamos pegar o 14 ao quadrado, dá 196. Logo, a raiz quadrada de 196, 14. De 36, 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 zeros vira 1. 40. Raiz quadrada de 1600 é 40. 121 é 11 ao quadrado. Logo, a raiz quadrada de 121 é 11. 225 é 15. Logo, a raiz quadrada de 225 é 15. 529 é 23. 23 ao quadrado é 529. Logo, a raiz quadrada de 529 é 23. 169 é 13 ao quadrado. Logo, a raiz quadrada de 169 é 13. Valeu! E aí